Música Funcionário público quase rejeitado na lista de reforma obrigatória Presidente de Comissão de Função Pública Agostinho Letêncio de Deus Idade Reforma Obrigatória Comissão de Função Pública propõe para o governo uma idade nula no Nenulo Resto em Lima Se o governo decide idade nula, não é funcionário público, não é se dá uma lista de reforma obrigatória quase rejeitado Não é plano na política de reforma obrigatória para o funcionário público, não é Conselho Ministro Submete a ONU para o Parlamento Nacional, estou agora a sida e a discussão E depois se acompanha aqui a Flangira Luba, apresenta o Conselho Ministro e tem intenções para atubar a reforma obrigatória O processo entre o Conselho Ministro e o Parlamento se decide Se for pela autorização ainda mais o governo e vamos à Comissão de Função Pública Atua a presença e tem com o BADAC Ninha mecanismo ou processo de saída mais que tem que envolver o processo de pensão ainda E decida o que é a decisão ainda? Será que a reforma ainda é 60K, 65K? Será que a decisão ainda é 60K? Se a gente está cair para 60K, se a gente está cair para 60K, se a gente está cair para 60K, agora é por volta de 4000K Outra passa até 60K Se a gente está cair para 65K, por volta de 2000K Então, total depende da decisão final, se a gente está reforma ainda, se a gente está cair para fazer 4.010 e o ano é 60K E o fulano Abril Tinané, Governo de Rússia e União, Conselho Ministro Aprova o projeto proposta a lei para autorização legislativa Conabá fixação limite e idade para serviço funcionário público No agente administrativo sireniano No submetido ao Parlamento Nacional Atua autoriza a fute decisão Projeto proposta a lei em nosso objetivo Atua estabelece o mecanismo necessário sira Onde promove o profissional de jovem sira e a administração pública nacional Onde presta serviço de aclilho para o público Agostinho da Costa, Marito da Costa, XMN Onde presta serviço de aclilho para o público